As queimadas provocam muitos danos ao meio ambiente e quando acontecem próximas à rede elétrica também podem causar a interrupção do fornecimento de energia e colocar em risco a população. Mais de 170 ocorrências de incêndios e queimadas próximas à rede elétrica foram registradas no primeiro semestre deste ano. Só em junho, 32.275 pessoas tiveram fornecimento de energia interrompido em casa pelo mesmo motivo. Até agora, 40 mil pessoas já foram prejudicadas, um aumento de 46% em relação ao mesmo período de 2019. A capital maranhense lidera o ranking dos municípios com mais ocorrências envolvendo incêndios e a rede elétrica. Ao todo, já são 51 casos. Em seguida, vem a cidade de Imperatriz. E esse engenheiro fala das consequências que esse tipo de acidente pode causar. Preciso atenção redobrada com focos de incêndio, pois mesmo que as chamas não cheguem a atingir a rede elétrica, só o calor provocado pode destruir cabos, postes, transformadores e provocar a falta de energia. Além disso, coloca a vida das pessoas em risco. Ao presenciar riscos de incêndios próximos à rede elétrica, a população deve imediatamente entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou ainda pela Central 116. Matheus Monteiro para o Informativo TV Ufima. Matheus Monteiro para o Informativo TV Ufim 405. Matheus Monteiro para o Influemi.